1, 2, 3, GO! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Leve a mão! Olá, galera de cowboy. Olá, galera de peão. Quem gosta de rodeio... Bate, bate na mão! Bate forte o nada que eu vou levar a mão! Gente, no vídeo de hoje é um vídeo nunca esperado por vocês no canal, entendeu? Sabe qual é o vídeo? Você não sabe? Brincadeira, você sabe sim, né? Se ler o título... Hoje eu vou ficar... Ruiva! Não tira, morena. Decidi ficar morena, entendeu? Eu tô de quarentena, dia 99. Eu vou fazer merda com o cabelo. É isso, é isso. Então fui na farmácia de máscara com máscara. Cheguei lá na moça da farmácia e falei assim... Bom dia, moça! Bom dia, menina! Bom dia, nada! Que agora é noite. Boa noite! Quero uma tinta pra ficar morena. Você tá fazendo merda na quarentena, né, gurinha? Lembra? Essa aqui é boa. A Globo tá perdendo essa trisona. Tá perdendo. Tá ganhando a... Como que eu posso dar uma pedra com isso? Vocês me acham engraçada? Não, né? Também não tem. Mas vamos lá, gente. Eu vou pintar o cabelo. Eu acho que eu sou a minha vida inteira loira. A vida inteira não, né? Que eu não nasci com a gente na minha cabeça. Mas uns... Seis leninhos loira eu sou. Vou mostrar pra vocês as fotos que eu tenho. Quando eu era morena. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem no meu Insta. Aliás, me segue lá no Insta. Minha do Eliane Borges. Que é o meu Instagram. Biscoitando-me. Erra muito dela. Segue lá no Insta. E se vocês rolarem meu Insta até lá embaixo. Bem lá embaixo mesmo. Que eu tenho acho que 400 publicações. Não sei. Vocês vão ver foto minha morena. Eu lembro quando eu comecei a ficar loira. Vou falar pra vocês qual é a minha história com o loiro. Primeiro eu tinha californiana. Aí da californiana eu fiz luzes. Mas tipo, muitas luzes mesmo. Fiquei tipo loirona. Descolorei quase todo o cabelo. E tá aquele loiro. Minha tia que fez em mim. Minha tia começou a fazer essa baguncinha no meu cabelo. E aí eu fui no cabeleireiro e fiz só as luzes. E hoje em dia eu só faço luzes. Só que as minhas luzes, se vocês verem, já saiu, gente. Já saiu. Tá vendo? Vou mostrar atrás pra vocês verem. Aqui ó, um antes. Já cresceu bastante minha raiz. A última vez que eu tava com o cabelo pintado foi quando eu tava no Canadá. E antes de ir pra lá foi quando eu retoquei o meu cabelo. Então eu já tô uns 5 meses sem pintar. Eu tenho algumas fotos minha loira, sabe? Não, minha loira não. Minha morena. Tem fotos aqui morena. No começo do canal eu era morena. Aqui ó. Eita, glória! Eu moreninha. Eu aqui morena. Eu aqui morena. 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 Eu aqui só saquei minha amiga saquinha. Eu era gatinha morena. Olha que tumbler. Era naquela época de polo, sabe? Deixa eu achar uma foto que pega bem meu rosto e eu. Olha como era. E o meu cabelo ele era grandão quando eu era morena. Vocês tão vendo? Ó, o meu cabelo no sol fica assim, sem efeito. Ele é um castanho meio claro. Depois eu fiquei loirona, loirada. E meu cabelo era grandão, ó. Vocês tão vendo? Ó, eu comecei a ficar com esse loiro, esse loiro bem água de sol, se chama meio cagado. Que eu não cuidava na época. A minha tia brigava comigo, que ela que fazia minhas luzes. Eu não cuidava do cabelo. Bom, vocês tão vendo? Eu fui morena até 2015. A gente tá em 2020. Então eu fiquei 5 anos loira. É, tô 5 anos loira. Eu não me vejo mais com cabelo castanho, moreno. Eu não me vejo mais morena. Teve uma vez que eu inventei de ficar ruiva em casa. Eu inventei de pintar o cabelo de ruivo. Eu nem postei isso no YouTube. Só tá no Instagram. Nos stories guardados, sabe? E aí eu pintei de ruivo. Tipo, fui na farmácia. Comprei a tinta. Pintei. Caguei todo o meu cabelo, porque não ficou ruivo. Ficou moreno. E eu não gostei nem um pouquinho. Eu comecei a chorar, porque eu não gostei. Fiz o maior drama. Como se fosse o fim do mundo o cabelo, né? Só que agora eu já tô de quarentena. Tô com preguiça de retocar o loiro. E não falei por que não, não é mesmo? Fui na farmácia lá. Comprei a tintazinha aqui. Só isso. Peguei essa da L'Oreal. É o 4.3. Castanho escuro. Castanho iluminado. Iluminado. Pra ficar com muita iluminosidade. Tô empolgada. Tô empolgada. Desculpa, tô empolgada. Ai, meu Deus. E vou pintar. Eu não sei como que... Ah, esse é um condicionador. Tem que passar. Então olha por ele. Por último, sai daqui. Vem esses dois negocinhos. Acho que esse é a tinta. E eu vou pra abrir a tinta. Você tem que fazer assim. Se for aqui. Que isso? Poxa, que era pra tá castanho. Por que que não tá castanho? Pra passar no cabelo? Creme, colorante, prote... Ah, creme, revelador... Que isso? Gente, cadê a tinta marrom? Poxa, eu pensei que isso aqui é tudo marrom. Não tem nada marrom aqui, não. Que loucura. Vou chamar minha mãe. Ô, mamãe. Vem aqui me ajudar. O que é o quê? Não veio tinta marrom. Não veio tinta. Como não veio tinta? Pô. É isso, gente. Mistura aqui dentro. Não, mas tá branco. Mas é assim mesmo. Quando eu jogo aqui, fica... Uuuuuh. Tá me filmando? Ai, Yasmin. Meu Deus, eu tô toda... Ó, gente. Vocês viram como ela, minha mãe, me trata? É assim o tratamento que eu tenho em casa. Vocês que falam que ela me maltrata, ela me maltrata mesmo. Toma. Olha essa agressão. Tá jogando a tinta aqui dentro? Ó, gente. Pra pintar é bem fácil. Tem que jogar a tinta dentro do tubinho. Não, Yasmin. Tem que tirar de cima pra baixo. Nada, viu? Apertei e foi tudo. E aí é só chacoalhar, né? Não vai ser. Mas isso daí vai ficar preto? Já tá ficando. Já não? Tem que pôr aquela máscara no rosto. Ó, gente. Ah, mas eu tô com a cara suja, viu? Não, mas tem que pôr. Senão vai manjar tudo sobre ele. Ó, gente. O meu cabelo é dessa cor, um pouco mais claro. Vai ficar assim. Tô. Ah, não. Meu pai passava em mim? Não. Passa com você. Não, não tá aí. Ó, gente. Vocês estão vendo a diferença do meu pai e da minha mãe? Como que é? Eu sou mau. Se fosse meu pai, meu pai passava no meu cabelo creminho. Mau. Ó, o rei aqui. Ei, você vai ficar morando também? Ai, o rei vai ficar morando. Tira o biquinho e vai passando assim. Ah, não. Não sei passar. Passa em mim. Não, não é assim. Eu não sei passar também. Tá boninha. Eu não tinha isso aí, você me ensinou. Não. Ai, que brinca eu falei. Não, foi aqui. Então. Tem que passar a coisa. Tem que passar o quê? Cadê o pente? Que pente? Tem que passar com pente, né? Assim, igual louca. Não tem que passar isso não, hein? Também não. Você vê que Deus quiser. Mas, mas isso daí é branco. Cadê? Eu tenho que passar um pente. Passa com a mão. Não. Tá, com a mão vai manchar tudo o meu lado. Mas não tá ficando preto, isso é branco. Vai, é que vai ficar depois. Eu acho que não fica. Tá ficando preto. Vai manchar toda a sua pele. Deixa machar. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Gente, eu tô pintando o cabelo. Não sei como que vai ficar. Gente, tá ficando preto já. Ai. Eu não peguei uma tinta preta. Eu peguei uma mais ou menos do tom do meu cabelo. E acho que já tá dando pra ver como tá ficando, né? Ah, eu tô ficando morena. É o quanto você não sabe que eu sou loira? Adivinha. Não, é só ouvir eu falando, né? Não, é. Ó, gente. Olha o meu cabelo. Tá tudo preto? Tá. Não tem nada loiro. Não tem nada. Não tem nada. Não vai ficar manchado? Não. Agora eu vou prender o cabelo. Vou esperar 45 minutos. Gente, acabei de pintar meu cabelo sozinha. É mentira. Né, mamãe? Minha unha tá toda marroma. Ó meu cabelo como que tá. Minha mãe que pintou. E eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar. Eu vou deixar 50 minutos no cabelo e depois eu tiro. Vou começar a cronometrar. Primeiro eu vou lavar a mão. Vou lavar e já volto. Acabei de lavar a mão. Vou jogar esses negócios tudo no lixo agora, gente. E vou prender o cabelo, né? E aí depois eu vou lavar o cabelo com esse shampoo e esse condicionador. Enquanto isso... Também comprei essa máscara aqui. E meu, tá tudo sujo no meu quarto. Não só pra vocês, olha isso. Olha, é que tudo sujo. Mas eu dei uma arrumadinha já. Isso daqui eu vou jogar no lixo. Ó, agora são 10h45. Quando for meia noite, eu tiro do cabelo. Gente, vou prender o cabelo e colocar um saquinho. E quando for o horário, eu tiro. Eu tô meio tipo... Ah, meu cabelo é choro. Vou botar esse saco aqui, ó. Ô, véi, se vocês não tiver pouquinho, vocês botam só que é a mesma coisa. Eu até tenho uma toquinha, mas eu uso ela pra, tipo, quando eu não quero lavar o cabelo. E aí eu não vou depois, sabe? Tipo, usar a toquinha pra dar um sujeitinho. Então é melhor o saquinho. Sacão, né, gente? Olha isso. Será que vai ficar legal? Dar um nozinho. E aí entra essa parte aqui pra dentro assim, ó. Tô parecendo... Ah, tem uma louvagem. Naquele clipe Heart Attack. Tô com um pouco de medo. Eu não sou o tipo de pessoa que cabe com o cabelo. O cabelo mexe um pouquinho com a minha autoestima. Quando eu fiquei... Quando eu tentei ficar ruiva e acabei ficando moreno, eu odiei. Eu fiquei muito triste. Então, tipo, é um negócio que mexe comigo. Eu não sei como que eu vou lidar com esse cabelo castanho. Tô fazendo porque tô sem nada pra fazer mesmo. Daqui umas três semanas eu posso voltar a ser loira. Ai, meu mundo, tô da mãe. Bom, gente, já deu meia-noite, né? Agora eu vou tirar a tinta de cabelo do meu cabelo. E eu tava pesquisando. Minha mãe tá escovando o dente. Como faz pra tirar a tinta da pele, né? E falaram que é só passar pasta de dente. Então eu vou ver de passar pasta de dente. Grava como tá atrás, mamãe. O que foi, rei? Tô com pude. Tá gaslando? Tá. Então grava. Acabei de sair do banho. Gente do céu. Vou colocar aqui pra vocês alguns stories quando eu tava no banho. Já vi meu cabelo, eu gostei. Tá muito diferente. Eu achei que não ia mudar tanto, mas ficou bem mais escuro do que eu esperava. Não tá da cor da minha raiz. Tá um pouquinho mais escuro. E eu consegui tirar a tinta da maior parte do meu corpo. Só não saiu muito na mão, né? Dá pra vocês verem. Eu só penteei o cabelo, ainda não sei que ele tá meio molhado. O que foi, rei? Olha o rei aqui querendo falar. E aí, galerinha do youtuber. O que foi? Rei, você quer subir, fala? Você quer subir? Eu quero subir sim, mamãe. Eu vou fazer uma... Peraí, rei. Eu vou fazer uma... Peraí, rei. Eu vou fazer uma maquiagem agora. Tá bom, eu te pego, cara. Deixa que eu... Vem cá, meu. Agora eu fico quieto. Eu vou fazer uma maquiagem agora. E depois que eu fizer a maquiagem, eu apareço aqui pra vocês. E aí, eu venho secar meu cabelo. Eu quero fazer uma maquiagem pra dar um resultado bem tipo pá. Sabe? Eu tô bem gatona aqui. Vou fazer uma make. E aí, depois eu seco meu cabelo junto com vocês. Ou talvez não. Eu já apareço aqui totalmente pronto. E não adianta o vídeo. É pra pegar a surpresa. Vou fazer uma makezinha aqui com vocês. E... Seja que Deus quiser. Oi, gente. Então, vamos começar a maquiagem. Será que eu vou arrumar aqui só pra vocês? Não doer nem real o meu cabelinho, tá? E tipo, já é quase uma hora da manhã. E eu tô aqui inventando moda na quarentena, né? Vou passar primeiro o hidratante. Primeira coisa que eu vou passar é esse hidratante da Nível. Esse que eu uso é tamanho grande. Ah! Eu uso um pequenininho, na verdade. Eu comprei o grande. Mas o primeiro que eu tive foi o pequenininho. Aí eu tiro do grande e coloco no pequenininho. Mas eu perdi o pequenininho. Então, vamos fazer aqui mesmo. Eu tô me maquiando pra dormir, gente. Mas pode uma coisa dessa. Que contraditório. Você tá dentro desse nave. Bom, gente, passar... Eu gosto muito de hidratante. Adoro. Meu, tá muito diferente. Vocês vão ficar tipo... Vocês vão ficar chocados. Vou usar esse espelhinho pra me ajudar a maquiar. Eu ainda tenho uns lugares aqui no meu rosto que ainda também é pretinha dessa tinta. Gente, eu peguei a tinta castanho, mas parece que é tinta preta. Porque meu cabelo é castanho. Tipo, castanho claro. Então, deu mega real. Eu vou passar uma sombra também mais escura na sobrancelha. Eu sempre uso a sombra clarinha. Que eu tava loira, né? Agora eu vou passar uma escurona. Vamos ver. Quero fazer uma make rapidinha. Tá bem bascona. Não vou passar primer. Que eu vou passar só um baby creamzinho. Não vou passar, tipo... Rebocão. Adenalizou o meu coração. Menina bonita. Quando eu toquei na sua mão. Eu uso esse baby cream aqui, ó. Da L'Oreal. Bem bugueira. A minha cor é clara. E eu acho que eu fui na farmácia comprar esse baby cream, né? Aí eu abri o baby cream na hora pra testar. Eu sei que não pode. Mas, tipo, se não fosse da minha cor, que eu peguei a clara. Se fosse bem mais clara do que eu, eu ia usar como coletivo. Aí a atendente falou assim pra mim. Não pode. Aí não. Aí eu falei... Aí eu abri e testei na mão. Falei assim. Isso eu tava no caixa. Ah, vou levar isso mesmo. Aí a atendente falou assim. É, mas se você abrir, de qualquer jeito você tinha que levar. Falei assim, eu sei, mas eu ia levar de qualquer jeito. Aí eu lembro, mas eu tava testando. Eu falei assim, sim, mas eu ia levar. Mas eu sou uma ignorante comigo. De qualquer jeito eu ia levar. As pessoas têm maneira de ficar querendo dar opinião. O negócio que elas acham que é que elas acham que é isso. Mas não é isso não, entendeu? Pô, vou olhar e achar que é isso que eles tão pensando. Mas não é não. Vou passar aqui o baby cream. Pronto, tá ótimo. Eu vou usar esse pincel aqui pra espalhar. Eu espalho com batidinhas. P***, gostei demais. Gente, esse baby cream é ótimo. Ele é tipo uma basezinha mesmo. Ele não é tão forte quanto a base, mas ele é ótimo. E a minha cor eu peguei certinha, é a cara. Eu vou fazer um baby list também pra ficar bem gatona. Hoje vocês vão me ver gatinha. Essa produção eu fiz toda sozinha em casa, viu gente? Gente, esse baby cream, a cor dele é claro. Mas ele tá me deixando meio amarela. Mas é que a gente tem que ver também quando secar, né? Como que ele fica depois de seco. Isso importa bastante. Eu me senti mega blogueiro. Tipo assim, 100% blogueiro. Bom, eu acho que ficou legal. Agora eu espero seco. Enquanto seco, eu vou fazer na sobrancelha. Eu peguei essa sobrancelha com escova de dente. Mas não é mesmo que eu escovo dente, eu tenho doce. Essa aqui eu peguei essa sobrancelha. E essa aqui eu escovo dente. É uma roxa e uma rosa. Mas se alguma vez vocês me vêm escovendo dente com ela, que eu esqueço. Tem vez que eu escovo qual. Mas não tem problema. Gente, eu amo esse baby cream. Ele é ótimo. Bom. Já passei ele. Vou deixar ele secando um pouquinho. É, sempre quando eu faço sobrancelha, eu uso uma cor tipo, meia clarinha. Hoje eu vou usar uma mais escurinha. Eu uso sempre essa. Eu vou passar esse preto. Não, não vou passar esse preto não. Vou passar normal mesmo. Senão vai ficar muito escuro, velho. O cabelo não tá preto, né? E essa que eu passo já é meio escurinha. Quando eu tinha um cabelo castanho, eu era mais novinha, né? Então eu acho que vai me dar uma puta nostalgia. Tipo, quando eu era mais novinha. Mas sei lá, mano. Às vezes é bom dar mão mudada, sabe? Tipo... Eu amo essa paleta, essa paleta. Essa sobrinha que eu uso é essa da Ruby Rose. Ruby Rose. Ela já tá toda ferrada, toda quebrada. Mas eu continuo usando ela como ela. Nessa quarentena, eu tô fazendo minha sobrancelha sozinha, gente, em casa. É que eu tenho micro. Eu tenho micro, eu tenho micro, eu tenho micro. E aí... É só tirar em volta, né? Da micro. Tipo, o desenho dela já tá pronto. Não fica difícil. Porque se vocês voltarem para os primeiros vídeos do canal, eu não tinha sobrancelha. Minha sobrancelha era toda cagada. Agora tá bem mais bonitinha, gente. Vou fazer um olhinho também. Mas tipo assim, o olhinho eu vou fazer um... Um rosinha. Bem... Neutro. Eu vou falar pra essa paleta. Essa paleta eu tô só lá do Canadá. É uma da Nix. Ela é ótima. Essa daqui. Coloridona. Eu amo ela. Minha paleta preferida. Não, tem outra também. Tem umas coisas assim, tipo douradas. Mas eu adoro também. Vou fazer um rosinha mais escuro e depois puxar com um laranjinho. Vou fazer aqui o olho e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Terminei o olho. Olha como ficou. Não sei se vocês tão vendo. Mas eu fiz um rosa mais escuro na ponta e mais clarinho na frente. Taquei um corretivinho na frente. Joguei um brilho. Tão vendo? Ficou assim. Aí passei um rimeuzinho também. Agora vou fazer um contorno. Passei iluminador. Batonzinho. E já acabei. Usa esse pincel pra fazer o contorno. Usa essa paleta aqui da Smashbox. Ela é boa também. Peguei no Canadá. E eu uso esse aqui de contorno. Eu faço o biquinho de pato e taco o rebocão na cara. Viada, vai ficar uma raça. Então, terminei o contorno. Gostei. Vou passar um pouquinho de iluminador agora. O iluminador que eu uso, eu uso o que tá nessa paleta aqui da Smashbox. Tem um iluminador aí que eu gosto bastante. Mas esse iluminador é mais forte. Na verdade, não é iluminador. É um pó HD da Vult. E eu comprei achando que era um pó. Eu não sabia me maquiar ainda na época. Agora eu tô spray maquiadora, tá? E eu uso ele como iluminador porque ele é, tipo, bem fortizão. Aí eu passo aqui, assim. É um pó HD da Vult. Mas eu uso como iluminador. Eu gosto bastante. Agora eu vou pegar aqui com esse dedinho aqui, que é o único dedo que tá lindo. Vou passar aqui no meio. E aí, no começo do vídeo, eu falei assim. Ah, agora eu sei maquiar. O povo que sabe se maquiar deve estar vendo isso falando assim, misericórdia. Gente, mas é uma make basicona, tá? Vou aplicar batidinhas. Pra o iluminador focar. Meu Deus, tô passando iluminador com o pincel do contorno. Tá bom. Agora eu vou passar um batonzinho. Esse rosinho, ele é da Jetin. Eu amo a Jetin. E ela vai combinar com a May. Tá beliroso. Passei só embaixo, que ele é bem fortinho. Vou fazer assim. Aí eu vou pegar esse batom que eu tenho aqui, da Nibla, hidratante. Porque esse batom aqui é coisa muito seco. E ela tá com o seu sombril de labial. Assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do iluminador. Desse... Não, cadê? Eu vou passar aqui. Bom, a make eu terminei. Dá pra vocês como que tá. Vou assim. Fiz uma make bem basicona mesmo. Tá basicadíssima. Basicona, basicona, basicona. Agora eu vou secar meu cabelo. Deixa eu fazer alguns caixos. Com uma roupa bonitinha. Isso uma hora da manhã. Vou ficar em casa. E já apareço. Vou mostrar pra vocês como que tá. Terminei. Minha mãe vai gravar pra vocês. O que você achou, mamãe? Tá linda. Tá linda? Tá. Tá parecendo quem? Linda. Você mesmo. Não tá parecendo você? Hum. Peraí, 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 peraí. Gente, foi acessado meu cabelo. Fiz uns caixinhos, né, mamãe? É, ué. O que vocês acharam? Ficou legal, não ficou? Ficou lindo. Eu achei que tá bem diferente. Não tá? Tá. Não sei se é porque eu fiz uns caixinhos, mas ficou bem diferente. Fiz uma make basicona aqui, ó. Eu achei que meu cabelo parece estar mais vivo. Mas acho que eles vão estranhar, né? Acho que vocês vão estranhar um pouquinho. Porque vocês me viram, acho que quase o tempo todo loiro, né? Cinco anos. No canal eu só apareci loira, né? Não apareci moira nesse canal. Você só me vê em loira. E ficou assim, moreno. Eu gostei. Eu pensei que eu não ia gostar, mas eu adorei. E eu acho que eu vou ficar assim um tempinho. Sei lá, tipo um mês. E depois eu volto pro loiro, porque eu me identifico muito com loiro. Mas eu adorei o castanho. Sempre é bom mudar. E eu adorei, gente. Fiz uma make basicona. Tá cheia de caixinho. Quando ele estiver liso, eu gravo pra vocês. Agora eu vou ligar pro meu pai, pro meu irmão, pros meus parentes. Pra eles verem o meu cabelo. Qual vai ser a reação deles. Pros meus amigos. Deixa eu ver, mamãe. Vem cá do meu lado pra ver se tá parecida comigo. Não, mas eu tô toda descambilando. Gente, vocês acharam que eu tô parecida com a minha mãe? Ai, faz uma cara. O que vocês acham? Que eu tô toda maquiada arrumada. Do que você não gostou? Da minha cara. Tá me jola, tá me matando. Tô de mim? Hum, gente, eu adorei. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Comenta aí embaixo. De trás, quer? De trás, quer? Vem aqui. Você gostou, mamãe? Você gostou, mamãe? Você tá com a pernazada no meu pai? O que você achou? Eu achei muito bonito, mamãe. Gente, vocês tinham que ver quando eu tinha acabado de pintar e mostrei pra ele. Ele ficou pegado no meu cabelo. Não ficou? Ficou botando a patinha. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o resultado do meu cabelo. Às vezes, se você tem vergonha de usar algum corte de cabelo, ou você gosta, ou você é insegura, com medo que as pessoas vão pensar, essa é a hora de você soltar, de você fazer mesmo e de você se acostumar com essa sua nova versão na sua casa. Depois sai pra rua pra todo mundo ver essa versão linda que tá guardadinha dentro de você. Eu tinha muita vontade com a morena, mas eu tinha um pouquinho de medo. Não por causa do que as pessoas vão falar, que eu sempre caguei pra isso. Mas porque, tipo, eu ficava com medo de eu não gostar de mim mesma, não se acostumar e... Quer saber? Eu falei, ah, meu, fui lá, pintei, eu adorei, adorei mesmo. Eu tô estranhando muito. Vocês estão estranhando? Comenta aqui embaixo se vocês estão estranhando. Porque eu tava cinco anos loira, tipo, só até aqui no máximo, castanhinho, e aqui tudo loiro. Então, pra mim, tá realmente muito diferente, mas eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Não sei se vocês gostaram, mas se vocês vão gostar, vocês vão amar. Comenta aqui embaixo se vocês preferem loira ou morena. Eu vou deixar dois comentários, um inscrito loira e um inscrito morena. Se você gostou do loira, você curte o comentário loiro. Se você gostou do morena, você curte o comentário morena. Eu adorei essa mudança, sempre bom ficar mudando. E é isso. Eu vou gravar um vídeo dos meus amigos reagindo. Eu até tentei gravar agora, só que ninguém me respondeu, porque já tá três horas da manhã, né? Mas amanhã eu gravo. E é isso, gente. Beijo, anóis, amo vocês e... Caralho, eu tô parecendo outra pessoa. Até o próximo vídeo. Tchau! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus!